Aí rapaziada do L.A. esse bonde aqui é pra vocês, se liga só então Comperado todo o morro, querendo aterrorizar Como for os abusados, a chapa vai esquentar Te deixe, eu aqui não vou, o bicho vai pegar Te deixe com L.A. e a chapa vai esquentar Eu vou te dar um papo quieto, respeite atenção L.A. quer L.A. não abandona a missão Agora eu vou te dar um papo, trabalha e vai de desejo Eu passo no peito com muito orgulho, eu faço parte do bonde dos três Subiramente vou te dar um papo, eu vou falar de novo L.A. tu tá ligado, só tem um traço nervoso Agora eu vou te dar um papo, escute o que eu vou dizer L.A. que usou meu peito, eu sempre vou fortalecer Esse bonde aqui é novo, se liga que eu vou falar Seu bonde é pesadão, eu sou do bonde do L.A. Os Comperado todo o morro, a chapa vai esquentar Comperado todo o morro, a chapa vai esquentar Então se liga no meu papo, no estilo Bagda Mas se tu não acredita, é o bonde do L.A. Aqui é rima na hora, esse pé de atenção Ele é o mano Samuel e o MC é o alemão Tá ligado na parada, esse bonde aqui é nóis É o bonde pesadão, mas vem pra cá, vem checo Nós vai tomar, é só de AK, é só de AK Trovão, se bem chegou Samuel, se bem chegou alemão Nosso bonde aqui é pesado, quero ver bater de frente Nosso bonde é pesadão, aqui a chapa fica quente Vou te dar um papo reto, esse pé de atenção Eu mando salve pros moleca que lancha dentro de mão Vou te dar um papo reto, se liga que eu vou falar Se mexer com um dos treze, vai tomar só de AK O meu bonde é pesado, por favor não faz vergonha Aqui é só moleca, aqui ninguém usa maconha Aqui todo mundo é da paz, eu falo com os amigos meus Eu agradeço a minha família, agradeço muito a Deus Vou te dar um papo reto, eu sou o terror da rima Eu agradeço a Deus por ter sentido essa vida Eu fui diário na favela, de isso eu tenho orgulho Agora rima aqui na hora, escuta esse é o barulho Escuta só esse bonde aqui é novo do Elias Tá ligado, o tamborzão tá tocando, se liga só O meu bonde é pesado, escute o que eu vou falar É o Elias Esse bonde é pesadão, é doente, no baguinar É o Elias Se mexer com um de nós, tu vai tomar só de AK O Elias Esse bonde é novo, tá ligado, é mano? Só caindo de E É o Elias É o Elias Tá ligado, fala rapaziada Pesadão, alto golzão Valeu Abração, mando Samuel Mando Guriri Mando Pokémon Mando John Então bem, eu mando Zubat Tá ligado, eu mando Lição Então bem, eu mando Raposão Mando Gucci Mando Gabriel Moisego Pablo, tá ligado Vale rapaziada Falou Valeu Tchau Tchau